E aí pessoal, quem já viu os vídeos anteriores, olha o tamanho que o pé de manga já está agora, lembra do vídeo anterior? Olha só, o carocinho de manga, em breve ele vai para o sítio de um amigo meu, que maravilha, que natureza de Deus. Olha essas árvores aqui gente, olha aqui, eu coloquei umas cascas de batata, esse aqui é um pé de jabuticaba, esse pequenininho aqui, a pena que o cachorrinho do vizinho aqui, ele pegou, mordeu esses pé jabuticaba, pegou muita folha, tinha mais de 50 folhinhas, aqui ó, olha que maravilha. São sementes gente, joga semente no vaso aí ó, cresce tudo, Deus se encarrega de tudo o resto. Olha essas folhas aqui, olha o tamanho que já está, esse dia estava marronzinha. Muito bom né gente, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Muito bom né gente, graças a Deus.